Naturalmente todos já perceberam que há um critério em carnavalha. Este show criado por Bisoli e Sidney Miller. Não há ordem cronológica nessas músicas de carnaval. É uma pequena antologia por assunto do cancioneiro carnavalesco. Músicas que o povo cantou em épocas diversas e que aqui são apresentadas sob o mesmo tema. Vamos continuar com as chamadas músicas de dor de cotoveiro. E reparem bem, nesta hora que exige tantos palavrões, eu digo docemente dor de cotoveiro. Não, não me diga adeus, pense nos sofrimentos meus. Não, não me diga adeus, pense nos sofrimentos meus. Se alguém lhe der conselhos pra você me abandonar, não devemos nos separar. Não vá me deixar por favor, que a saudade é cruel quando existe amor. Não, não me diga adeus, pense nos sofrimentos meus. Não, não me diga adeus, pense nos sofrimentos meus. Pois é, falaram tanto que desta vez a morena foi embora. Disseram que ela era vai orar, e eu é quem não soube aproveitar, ai ai ai. Endeusaram a morena tanto, tanto, que ela resolveu me abandonar. A maldade desta gente é uma arte, tanto fizeram que houve a separação, ai ai ai. Mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Pois é. O nosso amor vai ser assim, eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim, eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim, eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim, eu pra você, você pra mim. Eu vou lhe dar a decisão, votei na balança, você não pensou. Você na veneira, você não pensou, mora na filosofia, pra que rimar amor e dor. Se seu corpo ficasse marcado, por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia a quantos você pertencia. Não vou me preocupar, não vou me preocupar e ver, seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara, vai! Se eu errei, foi sem querer, jamais pensei, jamais pensei em te fazer sofrer. Agora! Se eu errei, foi sem querer, jamais pensei, jamais pensei em te fazer sofrer. O teu amor, o teu amor, o teu calor, é tudo para mim. Se eu errei, se eu peguei, meu grande amor, jamais pensei em te fazer sofrer. Se eu errei, foi sem querer, jamais pensei, jamais pensei em te fazer sofrer. Se eu errei, foi sem querer, jamais pensei, jamais pensei em te fazer sofrer. Se eu errei, foi sem querer, jamais pensei em te fazer sofrer. Se eu errei, foi sem querer, sempre pensei em te fazer sofrer. Todos eles estão errados, a lua é dos namorados. Todos eles estão errados, a lua é dos namorados. Lua, oh lua, querem te passar pra trás Lua, oh lua, querem te roubar a paz Lua que não se augura, lua, lua que não está no ar Lua, oh lua, não deixa ninguém te pisar Todos eles estão errados, a lua é, os namorados Todos eles estão errados, a lua é, os namorados Recordar é viver que eu ontem sonhei com você Recordar é viver que eu ontem sonhei com você Recordar é viver que eu ontem sonhei com você Recordar é viver que eu ontem sonhei com você Recordar é viver que eu ontem sonhei com você Recordar é viver que eu ontem sonhei com você Recordar é viver que eu ontem sonhei com você Recordar é viver que eu ontem sonhei com você Obrigado.